Eu achei que o carinha que tá aí dentro não vale muito a pena, cara. Olhar assim, jogar de dentro, porque ele não responde pelos comandos e fica meio perdido até. Nossa, isso aqui é trânsito do caralho. É muito carro, velho. Devo estar chegando em Nova York, então. Cara, olha isso, cara. O que que era ali? Ah, o trem, eu acho que era trem. Cara, eu vou botar a quarta marcha aqui, meu. Não tem condição, olha só o movimento. Ah, feudei o motoqueiro. Agora ele aliviou. Vou acelerar um pouquinho mais. Legal que aqui, ele tá mostrando o contagiro, né? Um auxílio extra. Ah, já voltou a putaria aqui. Oh, oh, oh. Eita, porra. Eita, porra. Vamos lá. Caralho. Nossa. Cara, eu vou ter que ver o replay dessa porra, velho. Eu não... Não entendi o que aconteceu aqui. Ah, legal. Ah, legal. Ah, é aqui que eu queria chegar. Ah, é aqui que eu queria chegar? Acho que tá trancado ainda. Então, vamos só até o aeroporto de Nova York. Ah, deixa... Não, não, deixa eu ver melhor isso aqui. Ah, legal. Os carros passam, ó, galera. Consegue ver o movimento, ó. Muito legal isso. No mini mapa, cara. Isso aqui é o mini mapa. Deixa eu ver um ponto legal pra gente ir. Ah, o que que aconteceu? Vamos... Vamos aqui. E a gente abre aqui o... O radar. Vamos lá. É só seguir. Eu achei que... Eu ia liberar alguma coisa, mas não foi, né? Mas é um passeio, galera. É um passeio só. Então, a gente aproveita e... Conhece o mesmo lugar. Pra vocês verem como eu sei trocar marcha, né? Cara, a melhor pessoa pra trocar marcha sou eu, meu. Incrível. Só dá... Parece uma criança chorando. Olha a lua lá, cara. Caralho. Não, 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 não. Caralho. Olha, ali é lua. A lua tá meio... Meio deslocada, cara. Sinto... Sinto lhe dizer, mas essa lua aí tá... Tá, vamos na segunda. Vamos na terceira. Cara, eu vou destruir esse G27 ainda, cara. Tanto que eu bato. Mas tudo bem, né? Vai, imagina chegar em Nova York, cara. Olha que coisa linda. Opa, passei direitinho ali, ó. Não deu raspãozinho, não deu raspãozinho. Sem raspãozinho. Já botei a sexta marcha, hein? Ó. Tá cheio de coisa de cadeado aí. Ambulância. Oita. Vai por cima. É. Segura. Cara, eu tive um susto com o barulho da ambulância, cara. Achei que era a polícia vindo atrás de mim. Ok. Meu radar já localiza... Tá localizando o radar maior. Só que eu não tenho como sair da rodovia. Então eu vou ter que seguir por enquanto. O caminho aqui. O radar tá aqui pertinho. Tadinho, tô saindo da rodovia. Então... Oh. Oh. Nossa, eu vou raspando tudo, cara. Então... Volta pra cá. Oh. O painel tá bem bonito, cara. Eu acho que isso aqui não é rua, cara. Eu tô achando que isso aqui não é rua. Eita. Ah, dá pra vir por aqui. Eita. Aqui tem que agatar a segunda, galera. Todas as unidades, nós temos múltiplas calls. Um carro de roubamento. Espeçam na área. Fique a atenção. Fique a atenção. Fique a atenção. Fique a atenção. 10-4. Ok, só tenho que vazar daqui, hein. Vamos vazar. Se bem que eu tenho uma missão que eu tenho que conseguir 100% de estrelas, cara. É uma loucura. Acho que isso aqui não era 40 por hora pra fazer curva. Tava 60, cara. Caralho. Ali, meu. 100 por hora. Acho que o jogo não tem tanta realidade de velocidade, cara. Falhou um pouco no fator simulação. Mas, enfim, né. Igual, não vou tirar o crédito que eu não jogaço. Caralho. Curva 70 km por hora, cara. Se quer pra capotar o carro. Olha isso, cara. Daqui a pouco cai a câmera, né. De tanta coisa, de caralho. Por que eu não vi. Vamos ver onde vai aparecer os radares. Tá. É mais pra cá, né. É, continuando pra cá. Ó, apertei fundo o pé. Eu senti isso. Inclusive, se eu aperto muito, ele começa a derrapar. É bem legal. Vamos lá. Aparece o radarzinho. Radar. Vamos liberar a cidade de Nova York. Cadê o radar? Vamos ver. Então eu vou dobrar a próxima. Ah. A esquerda. Opa. Opa. Pra lá. Será que aquela energia é uma bola? É o radar que eu tô vendo aí. Só não sei como sair desse caralho. Olha isso aqui, véi. Como é que eu saí daqui? Só tem um jeito de se cobrir. Assim. Ah, eu posso fazer... Posso fazer viagem rápida. Beleza. Eu consigo fugir do coisa dele. Ali tá a antena. Cara, você ia do lado da antena. Aí, ó. Descobri a antena de Nova York. Isso libera pra achar as corridas especiais de Nova York, né? Legal o vídeo, assim, que mostra a cidade. Paisagem. A água tá bem bonita também, cara. Incrível como eu consegui fazer esse jogo. Funcionar muito legal. Beleza. Agora apareceu todos os pontos, mas Nova York tá bloqueado, né, cara? Ó, tá tudo bloqueado em Nova York. Onde eu posso ir? Aqui, pode ser que tenha alguma coisa. Aqui eu não peguei essa aqui. Eu posso pegar essa aqui. Não. Remover. Eu quero fazer uma viagem rápida pra cá. E eu vou parar por aqui, galera. Eu acho que o vídeo vai ficar bem longo. Não, não, não. Eu vou... Eu vou ser querido com vocês. Eu vou... Encerrar o vídeo de vocês aqui. Achando um outro radar. Que libera missões, né, cara? Isso que importa. O que significa essa linha vermelha, cara?